Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, eu falo com vocês, é o Home, galera, sim, seu vídeo vai encontrar mais vídeo do Resident Evil 4, beleza, galera? É o seguinte, a galerinha tá aqui, como vocês podem ver, galera, a minha vida tá um pouco melhor, na verdade, deixa eu sair até um pouquinho, eu preciso até achar um jeito de mudar a câmera aqui porque fica bem em cima da minha vida, mas o que eu fiz, galera? Eu resgatei o último save point lá onde a gente pegou o cartãozinho pra poder não tomar o dano lá do regenerador, beleza? Agora eu vou voltar lá ao seguinte, qual que é o plano? A gente precisa vir aqui, só que primeiro eu vou vir aqui pegar esse tesouro aqui, então a gente vai vir aqui, eu vou virar direita, esquerda, vou retão, depois eu entro aqui, depois a gente volta tudo, tá? Vamos tentar, né? Vamos ver se eu consigo. Bora lá. Cadê ele? Vai precisar ir pra direita. Acho que eu preciso reverter a... a energia, não? Aperta essa energia, ó, tá vendo lá? Tem que mudar a energia, tá vendo lá? Corre! O que é que ele ficou parado? Pra trás? Pera aí. Tem um item ali atrás, pera aí. Uma granada. Serviu pra retardar os caras, pelo menos. Tá, daqui a... Não, tá, volta aqui. Acho que é isso, né? Foi. Que arma é essa? Que arma é essa? Que arma é essa? Pera aí. Submetralhadora. Submetralhadora, puta, legal. Então eu vou poder dropar essa daqui depois, né? Acho que é isso, né? Ó, beleza. Temos com poucos itens aqui, hein, galera. Eu vou sempre fazer o seguinte, tá, galera? Eu vou... Faço a alteração aqui e eu acho que vai dropar bicho dessas sacolas aqui, hein, mano? Tem mais alguma coisa aqui pra gente pegar? Não. Bom, eu preciso, em tese, ir pra cá. Mas o que eu vou fazer? Eu vou sair direto, vou, vou, salvo, depois eu vou ir pra cá. Então, pera aí, deixa eu ver aqui. Saio, viro, direita e vou reto, tá. É lógico. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou sair e volto depois. Ah, filha da mãe, eu não sabia que ele pegava tanto assim. Eu apertei o R2, galera. Eu apertei o R2. Eu falo pra vocês que eu apertei. Tá. Ah, voltou tudo, mano. Ah, tá de sacanagem, jogo. É aqui, né? Pera aí. Aqui. Não. Tá, vou fazer o seguinte, então eu vou voltar e vou... Eu não vou ficar fazendo isso aqui toda hora, não. Ah, tem que ter que ter tempo, né? Desculpa, galera. Sacanagem, né? Será que ele avisa quando eu tiver terminado? Eu acho que ele... Ah, ninguém... Como é que eu sei quando está pronto o bagulho? Fudeu! Eu vou salvar galera. Não vou ficar fazendo tudo de novo não. Ah deixa eu já entrar na... Ah não, eu não posso dispensar o... Como é que eu sei quando está pronto? Olha aí galinha. Podia botar um ovo aí né? Não vai aí não. Como é que eu sei quando o bagulho está pronto? Tentar voltar lá né? Se eu não estar bem aqui na escada eu vou me fuder né? Fudeu! Ah! Ah! Fudeu! Ei! Meu pai! Obrigado. Tem que esperar os dois chegarem aqui. Não salvou pelo menos. Ai filha da puta velho! Saco, viu? Saco, viu? Merda! Tá bom jogo, eu já entendi. Deixa eu ver quanto foi a última vez que salvou essa bagaça aqui. Tá, talvez eu recarregue aqui viu galera. Só para ver se eu não tomo esse dano. Eu não quero gastar vida. Droga velho. Mas vou ter que usar. Vai só aqui na frente. Vai só aqui na frente. Isso. Que isso, vственно? Fudeu. Que pena. Ela está nasceu lá? A gente vai ajudar a me acompanhar com que ela... Aaaaaaah! Aaaaaah! Vixe, tem mais aqui. Fudeu! Ai! Foi? Fudeu, né? Já viu que tem um monte de bicho aqui. A hora que eu mexer alguma coisa aqui... Tinha coisas lá atrás, né? Se eu... Deixa eu entrar aqui, vamos ver se eu... Uma árvore aqui. Thank you. Tem uma coisa aqui? Tem coisas aqui, lá atrás, tá? Então, meu objetivo principal vai ser ali. Daí depois eu vou poder vir pra cá. Aí daqui eu venho pra cá e viro aqui. Aí eu saio lá onde estava a Ashley, tá? Entendi. Opa. Beleza. Maravilha. Tá, tô com 19 balas de fuzil. Então, provavelmente, essas balas de fuzil vão servir pra gente... Matar esses bichos de algum jeito. Deve ter algum jeito de matar eles, né? Não sei como ainda. Tá vendo? Certeza. Vai dar pra matar eles com fuzil. Só não sei de que jeito. Maravilha aqui. Missão de sub. Gostei. Posso quebrar esse outro aqui? Ai, merda. Eu sempre aperto o botão errado. Puta que pariu, velho. Vamos ver. Tchau. Tchau. Tem alguma coisa aqui? Não. Nada Tem itens lá dentro A hora que eu pegar a parada Uma mira, tá O que é isso? Preciso de uma Chava de fenda? Chava de fenda não Chava inglesa Tá, e se eu não pegar Isso aqui agora? Dá ruim? Onde eu preciso ir? Pra pegar essa chave inglesa? Não sei Tem esse lugar Não é banco de energia não, mas aqui eu já vim Aqui tá fechado Tinha algum outro local que precisava de chave? Então, como é que eu vou fazer? Pegar essa Chave inglesa Bom, acho que eu vou ter que pegar essa porra, né? Não vai ter jeito Deixa eu dar uma lida nesse A gente tem uma padrinha de receite Uma cobaia acordou Daença de Chave inglesa Capou no tanque onde estava e fugiu A cobaia foi contida após 20 horas Deixando 7 mortes e 9 feridos Não conseguimos recuperar um dos copos E uma ferramenta de dentro A causa de ser ser detenimentável Tá Então tem uma ferramenta dentro de um bicho, é isso? Tá aí, fodeu, né? Então por isso que eu vou precisar desse bagulho aqui Que eu vou precisar olhar dentro deles Pra ver qual deles tem É isso Puta merda Queria muito voltar lá pra salvar, véi Acho que eu vou me dar mal aqui Salvou Aquele ali vai escapar Ah, só tem dois De um puta E fodeu Isso aqui vai ser foda, hein? Se prepara que vão ser muitas mortes aqui Não parece que ele tem Nenhuma ferramenta aqui Nem esse Esse Não parece que ele tem Não parece que ele tem Beleza Fodeu Bom, galera Eu só vou Eu não vou enfrentar esses bichos não, viu? A não ser que seja muito necessária Deixa eu já misturar essas duas ervas Beleza Eu vou misturar só se for muito necessário Muito mesmo Quer dizer, eu vou enfrentar ele se for muito necessário Eu acho que vai dar tempo de novo Isso aí Eu acho que vai ter um Você vai ter um Ah, fudeu! Vem! Eu vacilei! Merda! Ih, fudeu! Ixi, eu preciso... Pegar a vida. Ah, fudeu! Droga! Ah, fudeu! Foi! Tá esse cara pra trás. Tem moeda lá, foda-se! Hã? Aqui é onde tá a Ashley, tá? Aonde que eu fui? Eu fui lá em cima, certo? Aí eu vou lá em cima, galera, salvo. Depois eu volto aqui com a... Eu não sei se... Não sei se eles ressuscitarem, né? Pelo amor! Cadê o... Cadê o... Forasteiro! Forasteiro! Bom... É... Bom, vamos dar uma olhada, galera. O que que faltou a gente pegar lá? Vamos lá... Pelo que eu tô vendo, nada, certo? A gente já finalizou tudo aqui. Né? Né? Ó... Aqui só tem a alavanca de energia. Aqui só tem os sistemas. Aqui faltou umas pesetas lá. E lá embaixo é onde a gente vai liberar a Ashley. Então vamos liberar a Ashley, então? Vamos voltar lá. Vai liberando a Ashley. A gente... Ixi, eu tô perdido. Eu não sei pra onde que eu vim. Tá? De onde eu vim? Tá? Porque eu não vejo, galera, muito sentido em salvar e voltar pra lá. Matar aqueles bichos, certo? Tem um item aqui dentro. E depois a gente vem pra cá. Tá. A abertura da parede de Ashley. É certeza. A hora que eu pegar a Ashley, vai dar alguma merda aqui. Aqui a gente não consegue, vai voltar. Bom, vamos liberar a Ashley logo. Ashley. Tem, oi... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.